Olha, isso é o sentimento telúrico, isso é pela vinculação com a cidade, isso é porque aqui tem, as minhas raízes estão aqui, o meu umbigo está aqui, a minha responsabilidade com a cidade. Eu tenho um compromisso de fazer com que essa cidade chegue a ser a terceira em arrecadação do Estado. E nós já temos as condições para isso. Nós temos hoje as águas da transposição chegando, nós temos a implantação de tecnologias modernas no campo, como a energia solar e eólica, os drones, a informática, os computadores, as máquinas mais sofisticadas, sementes especializadas. E temos aqui o empreendedorismo muito forte em Sousa, no agronegócio, como o caso da Isis, da Moita, da Marini e tantas outras. Então, a gente vai investindo pesado com esse propósito de transformar Sousa numa cidade moderna, numa cidade de grande convivialidade, numa cidade socialmente ajustada. Esse é o nosso propósito maior. E a minha responsabilidade nesse campo, como deputado, que tirei votos aqui em Sousa. Eu recebi, desde que comecei a minha vida pública, sou votado aqui na cidade de Sousa. Recebo o estímulo, o apoio dos meus conterrâneos, dos meus amigos. Afinal, aqui é que está o meu umbigo, está enterrado aqui em Sousa. Então, eu tenho que, como filho da terra, eu tenho que voltar os meus interesses e concentrar os meus recursos. E acho que os filhos da terra devem olhar para essa cidade com o mesmo carinho, com o mesmo empenho com que eu tenho me aplicado, meu caro Levi.